Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, como vocês estão? Gente, aqui tô fazendo a cozinha, não, tá uma bagunça! Mas hoje eu fui fazer a ultrassomorfológica do segundo trimestre, né? Da bebecinha, tá tudo bem, graças a Deus. E aproveitei pra fazer umas compras, também passar no açaí e fazer umas compras, gente. Por que aqui em casa? Qual que esse gato faz, cara? Tô dando petereco nesse gato. Olha o gato terrorista. Ô menino! As cadeiras tá lindas já, ó. Toda despelada. Toda despelada, ó. Olha esses anjos. Soco! Não me desce não, cara. Não, não soco em tudo, cara. Sai daí! Sai! Me dêem que quem não for inscrito aqui no canal, se inscreva e seja muito bem-vinda, tá? Hoje eu tinha que ir pra Santos, que é uma cidade vizinha, porque é um monte, mas é vizinha. E aproveitei que eu tô passando a açaí e fazer umas compras, mostrar pra vocês aqui as compras que a gente fez. Tentei gravar lá um pouquinho, mas como a gente tava um pouquinho de pressa pra poder abrir a loja também aqui, e pra poder vir logo embora, né? Porque eu fico muito tempo no lugar, eu começo a se desfocar, com essa sensação que eu vou desmaiar. É uma coisa muito louca. Então, tipo, eu não consigo gravar muita coisa, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das nossas compras, porque assim, eu vou mostrar o que a gente comprou, tá bom? Aqui dá pra gente passar um mês assim, tranquilo. Começar pelo lado de cá, tá? Gente, eu não vou lembrar mais ou menos dos preços das coisas, porque muita coisa eu peguei que tava na promoção. Falar bem a verdade pra vocês. Eu peguei um arroz, namorado. Não tem muito esse negócio de arroz, não. Gosto muito do cabelo. Mas dependendo de quanto ele tiver, eu sempre pego esse... Às vezes eu pego um outro, assim. Mas esse arroz aqui também é bom. Namorado, tá? 5 quilos. 5 quilos, ele tava 17, 16 e pouquinho, 17 reais. Gente, ignore, tá o cansaço normal. Pegamos um molho de tomate, 1 quilo. Ana Maria, torradinha. Aí as bolachas, as guloseimas, né? Recheada. Embaixo tem uma de maisena. Cookies. É, waifu. Aqui tem as tapioca. É que eu gosto bastante. Açúcar. Tem mais dois ali no armário guardado, que o meu querido marido já guardou. Aí eu peguei aqui feijão. Também tava na promoção. Mas se vocês conhecem feijão aqui da Knorr, gente, nunca tinha visto. Mas gostei bastante, assim. Aparentemente, né? Eu peguei dois carioca e dois preto. Peguei um vinagre, que durou horrores aqui em casa. Pimenta. Aí peguei massa de bolo. Ainda tem algumas. Aqui em casa, mas eu sempre pego. Tem a laranja. Milho e chocolate. Que eu amo fazer bolo de chocolate pra comer sem cobertura, sem nada. Assim, quentinho, sabe? E quando eu faço aqui em casa, ele voa no mesmo dia. Sal. Que eu falo, gente, eu costumo falar que quando acaba o sal em casa, é porque já não tem mais nada, né? Quem concorda comigo? Em casa é nessa situação. Aí passando pra cá, tem os temperinhos. Orégano. Pimenta do reino. Coloral. E peguei um bicarbonato. Assim. Grandinho, ó. A barriga também, já. De 500 gramas. Tava bem barato. Acho que 5 reais, se eu não me engano. Caldo de galinha, que às vezes eu coloco na sopa, alguma coisa assim. Mas tô bem joada pra esse tipo de tempero. Confesso que eu ando só usando assim, ó. Tipo um coloral, uma pimenta do reino, um orégano e um sal. A cebola. E já era. É tipo isso que eu tô usando. Fermento pra pão. Quero fazer um pão. Aqui uns sucos. Eu falo que não presta, mas eles salvo. Azeitona. Aí vem. Tem esses... Esse aqui já era, né? Mas eu coloquei pra mostrar pra vocês. Esse tubinho. A gente ama aqui em casa. Eu peguei dois leites pra amalagem. Tava bem barato. Tava 5 reais. E alguns sucos. Tá? Aí tem um macarrão aqui diferente que a gente não... A gente compra, tipo, linho. Mas não ele assim, ó. Tão fininho, né? A gente compra ele mais grossinho. Mas a gente pegou assim pra experimentar aí, né? Novidade. Gente, outra coisa que tá super cara, galera. Fala aí pra mim, pelo amor de Jesus. É isso aqui. Aí que a gente comprou mistura láctea, tá? Porque... Tá tenso. E esse aqui foi, tipo, quase 5 reais. Ou foi 5 reais? Foi 4 e pouquinho. Pegamos os dois pra, tipo, comer com fruta. Alguma coisa assim. Porque o leite condensado que tinha lá era a Italac e tava 8 reais. Muito caro. Creme de leite. Alguma gelatina que eu tô viciada em gelatina. Um chocolatinho. Pãozinho bisnaguinha. Pão de forma. É, maionese. A gente gosta bastante dessa. Um nescau. Que por incrível que pareça que o nescau daqui de casa estragou. Ai, gente, não tá na ordem, tá? Não me matem. É... A pratoara que tá bem barata, 2 e pouquinho. Pasta de dente. Dois sacos de laranja que tem 2 quilos aqui, gente. 5 quilos aqui. Não sei. Ou é 2 ou é 5. Eu não sei direito. 5 quilos cada saco. Tá? E uma farinha de tigre. Agora eu vou guardar e vou trazer as outras coisas aqui pra mostrar pra vocês. Gente, aqui eu vou mostrar mais um pouquinho. Ó. Eu peguei um danone desse. Mas geralmente eu pego um porque estraga. Alguns assim, ó. Mas eu vou aqui no mercado aqui do lado da minha casa e vou pegar mais alguma coisa de danone. Peguei alguns salgadinhos, que eu adoro essas porcaria. Coisas da minha vida. Suco, tampico. Aí pegamos esse chuletão, hambúrguer. Salame, que eu amo. Mordadela que o senhor Rafael ama. Goiabada. Margarina, quale. Requeijão, que isso aqui não pode faltar jamais. Banha de porco, né? Que é melhor pra fritar, fazer comida, né? Então eu uso esse aqui. Eu peguei uma pecinha de bacon. Saiu R$26,00. Essa pecinha tem. 906 gramas. Ah, e aqui... Eu não tirei as laranjas porque, gente, eu vou nem mexer nisso. Muito pesado. Alguns sabonete. Não tem mais Johnson atrás. Aqui em casa, os loucos do Johnson é meu esposo, querido. E eu gosto muito do palmo livre, né? Então eu peguei um pouco de palmo livre, um pouco de Johnson. E esse aqui também, grandão. E esses aqui, pra fazer misturinha lá pra lavanderia, né? Gostei bastante. Misturar os três, um pouquinho de bicarbonato também. E sabão em pó. Fica bem legal. Ele limpa bastante as roupas bem encardidinhas com água quente. Ah, e aqui tem um... Eu te solidei, né? Um refil do SBP. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Uma esculpia sujíssima, né? Que, ó, o queijo lá tava num preço legal. O quilo tá R$42,00 a peça, com R$898,00, R$37,00. Achei que super valeu a pena. Aqui o quilo não sai menos que esses R$50,00 e poucos, R$60,00 e pouquinhos. Aí eu peguei bisteca, R$16,00. Uma pecinha de carne, R$36,00. Paleta. Aí eu peguei... Essas tirinhas, né? Já empanadas. Aqui, ó. Tirinhas. Empanada a base de carne de frango. Ela vem no quilo e meio. Aí eu peguei o batata frita, 2kg. E frango ao passarinho também. Confesso que... Essa parte de mistura e tal, é... Aqui, né? Em Berthioga, tem um mercado... E um bairro próximo, mercado de bairro, sabe? Que final de semana é lá, tem promoção. Então, acaba sendo mais barato por lá. Não achei que compensou tanto. Tanto que a gente não pegou salsicha, a gente não pegou linguiça, a gente não pegou algumas coisas assim. Então, eu vou ver se eu consigo ir nesse final de semana lá e vou pegar misturas, né? Enfim. Mais carne, mais frango, mais coisa. Eu queria pegar peito de frango e acabei nem pegando porque ela tava bem cara. E aí, ó. Já deixei aqui pra fazer pra janta, né? E pro almoço de amanhã. Mas... Olha isso. Minha geladeira é tão pequena que tudo que a gente colocou já encheu. Almoço passeando. É... Já encheu. Então, tipo, assim, não tem nem como que eu também compro muita coisa, né? Ó, tá bem cheia. Aqui, geralmente, eu guardo, ó, que nem, tipo, salsa, coentro e pimentão, já cortadinhos. Aí tem massas, mandioca, tudo cortadinho. Verduras, algumas coisas assim, pra facilitar mesmo. Mas eu queria... Mas eu vou fazer isso. Então, tipo, muitas vezes a gente nem compra muita mistura, muitas coisas e você acha... Ah, às vezes eu até acho ruim de não comprar muita mistura. Mas é o... É espaço. Não temos. E aqui peguei algumas frutas, verduras, enfim. Mas, confesso que lá, não é um bom lugar de comprar essas coisas, não. Tá? Não tem tanta veredade assim. Mas peguei, ó. Cebola. Bem carinho, né? Mas enfim. Um quilo de cebola. Peguei batata. Tomate. Manga. Limão. Mamão. Papaya. É... Um saco com um quilo de alho. Coentro. Aqui a gente gosta... Eu gosto bastante de coentro. E... É... Brócolis. O pezinho assim, o massa. Que eu achei que compensa muito mais do que aqueles outros massinhos assim, sabe? Pensa bastante. Aí tem um papel higiênico. Aqui tem três refrigerantes, três guaranás, tava três reais cada. Uma Sprite que a gente já abriu, gente. Olha a bagunça pra poder gravar. Uma Sprite. Um gato. E aqui, ó, na lavanderia. Aqui, olha a zona que tá. A gente vai casar de pontas, pernas pro ar, por causa da reforma do quarto. Um galão de sete litros de detergente. Foi isso. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje, tá? Vou mostrar aqui as comprinhas pra vocês. Ai, cansei. E foram essas as compras. Eu vou só achar a notinha. Ah, esqueci de mostrar. Tem uma cartela de ovos. Mas vou achar a notinha e já mostro pra vocês também. Minas, ó, notinha aqui. Com todas as coisas que a gente comprou. Muita coisa. Gente, tudo coisa mais ou menos, vamos dizer, básica, né? Ela comprou, assim, de um monte de coisa e tal. E o valor foi esse aqui, ó. 807. Achei carinho, né? Graças a Deus por isso. Por a gente tá conseguindo, né? Fazer as compras e tudo mais. Mas deu carinho. Música 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 Música